Olá, um ótimo dia para todos. Hoje é um dia muito especial para mim, minha família, porque ativemos 100 mil inscritos no nosso canal Trilhas Music no YouTube. 100 mil inscritos hoje, data histórica. Deus é grande, é Deus trazendo bênçãos em nossas vidas. Quero agradecer muito de coração a vocês que estão do outro lado, em outro país, em outro estado, que se inscreveu no meu canal, me dando a honra de poder ajudar a todos vocês com o louvor que exalta o nosso grande Deus. Um detalhe, a música não possui religião, ela simplesmente atravessa montanhas e vales. A música não possui religião. Que Deus abençoe a todos que se inscreveu. E você que não se inscreveu, corre lá, se inscreva. Toda semana tem coisas de Deus para a sua vida através do louvor em nosso canal. Semanalmente, para você apreciar. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos.